Quando você apareceu Não existia um mundo E não é mal nenhum dizer Que tudo pode ser seu Poucas palavras, um leve prazer Não perca nem um segundo Vista um sorriso, encontre um lugar Pois tudo pode ser seu Pode ser seu Pode ser seu Pode ser E se o amor não estiver com você É só deixar acontecer Não esconda o seu coração Se tudo pode ser seu Pode ser seu Pode ser seu Pode ser Pode ser Não esconda o seu Pode ser seu Pode ser seu Pode ser seu Pode ser seu